Boa tarde, boa tarde, agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente da rodovia Paulo Virgínio. O tempo está fechando, vou dar um chego lá em Cunha. Obrigado, tiozão. Valeu, é nóis. Hoje está movimentado a Paulo Virgínio. Épo de carnaval, muita gente foi para o litoral e aqui, por essa estrada, é um excelente caminho para Paraty. Para quem é do Vale, vai para o sentido Angra, Trindade. Então, provavelmente, vai ter polícia estadual com um radarzinho móvel, né? Olha o movimento, olha. Sol voltando. Para ir, não tem, creio eu, que não tem quase ninguém. Tem muita gente que já está voltando, né? Ô, queimado de pneu no chão, de novo. Ó, olha aqui, ó. Ó. Segurar aqui, costuma ter um, uma viatura da estadual aqui, ó. Que horas são? 2h53, 2h54. Ó, eles costumam ficar aqui, mas vou de boa, passeio da hora, né? Tá muito calor. Deu chuva agora à tarde aqui em Guará. A meteorologia está marcando chuva após as... 15 horas e 30 minutos. Deixa eu diminuir uma margem, né? E de boa. Duas viaturas paradas. Parecendo diesel aqui à direita, ó. Ó, isso aqui é diesel. Não é marca de chuva que está aqui no acostamento, não. Começou de novo aqui, ó. Pessoal... Graças a Deus não está tendo carnaval. Só em alguns clubes que estão tendo aqueles... Carnaval de clube, né? Mas aquele carnaval de rua não está tendo. Mas que no vale não vai ter, não vai ter. Não está tendo, né? Guará também não está tendo, não vai ter. Não está tendo, né? Mas por outro lado, o litoral está bombando. Como vocês estão vendo, ó... Para quem está vindo do litoral, né? Está bombando de carro, ó. Fazer o quê, né? Não tem como. Não tem do lado, mas tem do outro. Não está tendo carnaval, mas o pessoal está se aglomerando em litoral. Agora vamos ver pós carnaval como vai estar o índice do coronavírus, né? Rapaz, me deu uma vontade de ir para a Lagoinha. Só que está muito longe. Não vou até Cunha. Vi ter ido cedo, né? Essa hora eu já estava voltando. Segurar aqui um pouquinho. Nossa senhora, hein? Olha como é que está de carro, mano. O cara veio comendo ali. Eu fiquei pensando, vai pegar na minha mão. Está louco? Me assustou, ó. O carro lá atrás me assustou. É que para subir se torna duas mãos, como aqui, ó. Eu esqueci disso. O cara veio cortando a esquerda. E a água na pista é o foda, irmão. E a água na pista é o que está. E a água na pista é o foda, irmão. E a água na pista é o foda, irmão. E a água na pista é o foda, irmão. É que foi você. Eu esqueci do que a gente já está de carro. É que ela estava doce a voltar a esquerda. A água na pista é o foda, irmão. Oh, oh, aconteceu alguma coisa no veículo do meu amigo ali atrás, não sei não, viu? Triciclo sendo guinchado, eu rendei o pau no triciclo. Rurais, tem medo dessa tinta que derramaram aqui no chão, apesar que já tá velha aí, mas dá medo. As carretas, só esperando pra ser carregado de eucalipto, ó, pra levar pra fábrica de papel. Ó, esses eucalipto aqui vinha à direita. Chega a época, eles cortam, né? Obras a mil metros, ou seja, a um quilômetro, né? Aquela água lá atrás, cruzando a pista, mano, a gente passa com a moto quase em pé, se sente o pneu dar aquela balançada. Não é confiável, não. Saiu dela, já tem que dar uma, fazer um zigue-zague na moto, poder secar rapidinho o pneu. É a mesma coisa quando você para essas motos aqui, ou essas motos aqui, ou seja, CB300, Twister 250, CB Twister, né? 250, para no acostamento, pega um monte de sujeira no pneu. Ao sair do acostamento, já faça um zigue-zague na moto, poder limpar o pneu. Porque senão, irmão, qualquer curvinha já está perigosa a moto jogar a gente no chão. O pneu escorrega. Ela está carregada. Essa curva aqui que era ótima para o pessoal deitar nela, está ferrada a curva. Aumentou a saliência aqui, a moto pula. Aí tem uma emenda aqui de asfalto. Isso aí é perigoso tirar a moto do trajeto. Parece que já fizeram de sacanagem mesmo. Ao invés de consertar lá embaixo, né? Fazer o asfalto na curva inteira, não. Vamos fazer uma emenda no meio aqui, ó. Para evitar aqueles, né? Fique surfando na curva. Essas flores aqui, essas árvores aqui, é linda, mano. Olha que linda, ó. Ela é roxa. Roxa, lilás, algo assim. Mas muito bonita. Segurar aqui, ó. Ó, ó. O eucalipto fica aqui, ó. A máquina está colocando em cima da carreta. Show de boa, ó. Cheio de casca de eucalipto no chão, ó. Você pega uma aí na curva aí, pronto. Chão. Quero, não. Entrada e saída de veículos. Por aqui que vai para Lagoinha, ó. Ou seja, lá para Cachoeira Grande, pós-Lagoinha. Vai por aqui, ó. É foda, tio. Grécia de Santos Pedido. Daqui a pouquinho já vou parar o vídeo. Vai ficar muito grande. Crenho eu que já tem uns 17, 18 minutos já de vídeo. Foi só o subindo. Parece que já está chovendo lá em Cunha. Meu, hein. E aí Duto da Roça Duto da Roça Falou pra vocês Daqui a pouquinho já estou Voltando de novo Certo? Falou!